E aí galera do Zero Gravity, o pessoal vem me perguntando como é que faz o acabamento dos pneus de drift feito com o eletroduto né Eu sempre falo que você faz com o material que você tem na mão, o pessoal sempre reclama que não tem nada de material O pessoal fica vendo os tutorial que o pessoal faz com torno e não sei o que Eu vou mostrar um jeito simples de fazer, bem básico, você não vai precisar de nenhum tipo de material A única coisa que você vai precisar é um estilete, né, e o seu pneuzinho já cortado, tá, eu tava fazendo aqui um lado Vou inverter até aqui pra facilitar aqui Então, esse jeito aqui é bem simples, você vai fazer, botar a roda, botar a roda no seu carro Vou apertar bem aqui Beleza, apertado Carro ligado Carro ligado Funcionando E você vai fazer, você vai acelerar o seu carro Não precisa de muita velocidade, tá Segura bem seu chassi, deixa ele numa base legal Acelera ele e vai encostando o seu estilete Pra ir marcando o pneu Não aperta muito pra não forçar muito o motor e tal Então você acelera e vai Olha lá Você pode ir moldando do jeito que você quiser É bem rapidinho Você pode fazer o ângulo que quiser Pode fazer o acabamento que quiser Só ir acelerando devagarinho Faz um pouco de sujeira Então uma toalhinha sempre pra não fazer muita bagunça E é isso aí A roda fica com o acabamentozinho direitinho Tá pronto pra edifar, rapaziada Beleza? É isso aí Essa foi mais uma dica Pra você fazer o acabamento no seu pneu de drift Falou, galera E até a próxima, hein Tchau